Vem Nicole, dai, vende Vem, vende Nicole Oh, quase, vai Nicole Vai, sobe, sobe Sobe, vai Sobe, vem, vem, vem Nicole, vende com meu papai Vende, vende com meu papai Vem, vende com meu papai Vende com meu papai Vende com o papai Vem com o papai que tem ele mito, vem. Guarda lá a fotocâmera, guarda. Vem prendê-la, guarda. Nicole, Nicole. Nicole, guarda com ela a fotocâmera, guarda. Vai prendê-la? Cada dia trazê-la. Vai, Nicole. Vem. Nicole, vem Nicole. Nicole, guarda com ela. Guarda com ela, ó. Vem Nicole. Vem. 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 Cosa é? Cosa é com esta? A chinga? Vem. Vem. Vai, vai lá dela mama. Quem ama a mama? Vem. 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 Vai dela mama. Vai lá dela mama. Vem.